Cara, eu... Nem tudo foi flores nesse trajeto de 5, 6 anos, né? E eu falei, cara, tipo... Será que isso é o que eu quero fazer? Tipo, tô ralando aqui, podia estar trabalhando com engenheiro confortável, tendo salários, estabilidade e tudo mais, não sei o quê. Cara, não, André, acredita, 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 por causa que você trabalhou muito, muito pra chegar aqui. E você, tipo... Você pode voltar, tá tudo no Brasil lá, você pode voltar, sabe? Você pode fazer na NBA, tudo mais. Mas, keep moving forward, sabe? Tipo, é uma prova que eu falo muito pra mim, tipo... Tipo, aquele another day, another dollar. Cara, cara, acredita no seu processo, um dia após o outro, tipo, uma hora após a outra, tipo, tenta. É um momento que, cara, tipo, tenta mais um pouco. Todo o trabalho que você tá fazendo, tipo, todo o trabalho duro que você tá fazendo vai ser gratificado. Acho que tudo na vida, tipo... O hard work pays off, né? Tipo, todo o trabalho duro, ele vai ser recompensado alguma hora, né? Então, foi um momento que, assim, só acredita... Continua fazendo o que você tá fazendo, é difícil, é difícil, mas... Se tudo fosse dado numa bandeja, assim, de ouro pra você, cara, você não ia dar o valor que você tem, né? Então, foi um momento, assim, que, tipo... Eu tentei, tipo... Keep moving forward, sabe? Tipo, foi um negócio que... Tipo, toda vez que eu subia aquela subidinha lá, depois de trabalhar, eu falei... Tipo, vai valer a pena, sabe? E valeu a pena, sabe? Então, tá dando certo. Que legal, cara. É. Gravando. Sejam bem-vindos ao podcast do Estema Mídia Esporte. Eu sou o Fábio Bessa, e ali do meu lado, como sempre, Thiago Kawamura. Tudo bem, Fabião? Eu tô bem, você tá bem, cara? Tô ótimo, cara. Olha essa paisagem. Olha aqui. Ó, inclusive, quero pedir desculpa. Desculpa pra vocês que talvez fique um barulhinho de mar no fundo, tá? Mas é um barulhinho... Agradável. Agradável, né? Pra gente aqui tá bem agradável. Bom, lembrar você que tá assistindo no nosso canal do YouTube, de se inscrever no canal, deixa o like, comenta, compartilha, e seja membro do Estema, né, Fabião? É, tem um link aqui embaixo. Se você clicar, você vai ser direcionado pra área de membro. Você poderia o quê? Tá assistindo os episódios com antecedência, né? A gente grava esses episódios antes, né? E ficam lá disponíveis pros membros assistirem. Você poderia tá em cona com a gente aqui, né? Será? Será que a gente conseguiria trazer a pessoa com a cona? Tem que fazer um trabalho muito bem feito aí, pra gente voltar o ano que vem depois. Muito bem. Quem tá assistindo no Spotify também, segue a gente, classifica cinco estrelas, deixa seu comentário. E estamos aqui em cona, como bem dito, no Havaí, mas sempre gravamos no nosso estúdio lá em São Paulo, o Estúdio O, então quem quiser gravar, tem o arroba do estúdio aqui na descrição também. Muito bem. Isso aí, pô. Agradecer primeiramente aqui, Andrezão, de ter vindo, bater um papo com a gente. A gente vai falar bastante sobre a história dele. Mas esse episódio aqui tá sendo oferecido pela Flows, a gente tá aqui na Casa Brasil, em Cona, então agradecer a Flows aí que tá junto nessa parceria conosco e os outros patrocinadores também, né, Fabião? É, então a Z2 tá apoiando a casa, além do podcast, né, que a gente depois vai ter o nosso tradicional quadro do Momento Z2, mas a Z2 tá patrocinando a casa aqui do Brasil, em Cona, e a gente também tem o apoio da Max Recover, que eu e o Thiago, a galera, sabe que a gente é fisioterapeuta, a gente tá atendendo aqui, a gente vai falar disso depois, então estamos de tarde atendendo na casa a galera que tá, os brasileiros que estão aqui. A gente tem também a quatro e a culpa que fez essas camisetas aqui pra gente usar toda a equipe técnica e também o pessoal que vem pra Cona também tem a oportunidade de adquirir essa camiseta. Muito bem, vamos começar então, bate-papo aqui. Então quem trouxemos? André Lopes, triatleta, profissional, meio brasileiro, meio americano, né, a gente vai contar essa história, mas Andrézão, obrigado aí por você ter vindo, cedido um pouquinho desse espaço na sua agenda, nessa correria louca aqui pré-mundial. Valeu, cara. Não, obrigado, obrigado por me receber aqui nesse paraíso, é sempre uma honra aí contar um pouco mais da minha história, e vamos com tudo aí na prova do sábado. Ô André, até pra gente começar, como é que você lida com esses compromissos, assim, por exemplo, vocês vêm concentrado, tem todo o foco pra prova, né, a gente tá há cinco dias aí da prova e tem os patrocinadores, então ontem vocês estavam aqui, você, o Igor e o Colucci, batendo um papo com os brasileiros, os brasileiros param, né, os triatletas de fora que conhecem você também, como é que é essa mistura aí de às vezes você querer ficar um pouco mais concentrado e ao mesmo tempo tem todo mundo que tá querendo, né, mídia, falar, patrocinador, como é que é esse equilíbrio aí? É, é um equilíbrio que você tem que balancear bem, né, mas eu, por um outro lado, eu vejo que quando eu vim aqui em 2022, a primeira vez como atleta profissional, eu não tinha nenhum compromisso. Então, voltando aqui depois de dois anos e tá com uma agenda bem, todo dia, manhã e noite, de compromissos, é um sinal que eu tô fazendo um trabalho bem feito e meu trabalho sendo recompensado, né, então isso faz parte do meu trabalho, né, ser atleta profissional hoje em dia não é só competir, você tem que saber expor sua marca, saber conversar, saber networking, isso pra mim é uma peça fundamental, além de performar. É, qual que é o limite seu ali de, bom, a partir de, sei lá, de quinta, sexta, acabou, é fechar na casinha e concentrar. É, a partir de quarta-feira ali, eu já começo a, três dias antes da prova, começo a focar bem, já descansar, então eu tento pegar os compromissos, tá, que foi legal que vocês chamaram antes, todos os compromissos, os patrocinadores, eles entendem que a gente tem que, três, dois dias antes da prova, a gente tem que começar a focar bem, colocar a perna pra cima, a partir de quarta-feira ali, eu já começo a ter bem menos, né, tipo, mais domingo, segunda, terça, bem cheio pra todo mundo, né, até, quanto mais o cara é, cheio antes de ganhar, mais o cara tem compromisso, né, então todo mundo tem que fazer o seu trabalho antes do trabalho. Entendi. Muito bom, a gente vai falar bastante depois de Kona aqui, no momento mais atual, mas acho que a gente podia voltar um pouquinho na sua história, André, pra quem não te conhece, você fala um pouquinho de onde que você veio, como que o esporte entrou na sua vida, acho que é importante pra gente dar essa pincelada na sua história pra galera. É, é uma, é uma longa história, né, tipo, é, voltando assim, bem do começo, tipo, eu, na verdade, eu nasci nos Estados Unidos, eu tenho cidadania americano, né, então, meu pai é professor da USP em São Paulo, é em Piracicaba, é da engenharia, agronomia, né, da Exalc, Exalc. E eu acabei crescendo ali no interior de São Paulo, mas eu acabei, tipo, eu voltei pro Brasil com oito meses, era bem novo, tipo, só nasci nos Estados Unidos mesmo, mas acabei que eu voltei quando eu tinha uns nove, dez anos de idade, e eu morei na Califórnia, em Berkeley, lá no, perto da Bay Area de São Francisco, e foi o primeiro contato, assim, com a cultura americana que eu tive, né, então, eu sempre fui uma criança bem ativa, jogando bola, enfim, brincando totalmente outdoor, assim, né, mas, quando eu morei na Califórnia, realmente eu peguei o gostinho, assim, do que é ser, do American Life, American Dream, né, tipo, de dar liberdade, de poder ir pra escola de bicicleta, pegar o metrô e jogar tênis, então, acabou que, e essa cultura de competir no esporte, né, porque no Brasil, a gente tem o futebol ali, mas não tem um time de natação, que você vai nadar, tipo, seis vezes na semana, quando você tem dez, onze anos de idade, sabe, tipo, você vai lá e joga bola com seus amigos, então, acabou que, tipo, eu comecei a fazer parte do time de tênis, da escola, comecei a competir, todo final de semana, e acabou que, tipo, eu comecei a pegar esse senso de competição, e eu descobri que eu queria ser atleta profissional, na época, eu queria ser atleta profissional de tênis, né, de tênis, de tênis, então, acabou que, tipo, a minha primeira inserção no esporte foi através do tênis. Quantos anos você tinha nessa época, mais ou menos? Eu acho que eu tinha, na verdade, não foi nove e dez, foi, onze e doze, acho. Então, comecei a jogar tênis com onze e doze anos, daí eu comecei a ficar sério, assim, quando eu voltei ao Brasil, treze, quatorze anos, até o meu segundo colegial, ali, eu queria... Quem que você via no tênis, assim, que te inspirava? Pô, tem que ser que nem esse cara aí. Era o Rafael Nadal, assim, Nadal. Era o cara que, era o meu ídolo máximo, assim, por causa que eu, eu não era um cara muito talentoso, mas um cara bem raçudo, assim, eu gostava de jogar na quadra de saibro, e tudo mais, e eu corria pra lá, pra lá, tentava cansar meus adversários. Já corria, já corria. e tênis, pra quem não entende, é um esporte, tipo, eu treinava quatro horas por dia, cinco dias na semana, competia no final de semana, então, pô, eu tinha uma carga horária de treinamento de vinte e cinco horas por semana. Caramba. De preparação física, eu levava muito a sério, assim, né, então, tipo, eu comecei muito tarde no triatlon, né, mas eu tinha uma carreira de atleta antes. Então, isso, querendo ou não, ajudou muito na minha preparação do triatlon mais pra frente. E o tênis, ele foi até que momento, assim, da... Ele foi até os meus 17 anos, que eu tava tentando pegar um scholarship, pra vir fazer uma faculdade nos EUA, mais um full ride, mas eu acabei tendo lesão no ombro. Enfim, eu não tinha muito... Fazer, eu jogava bola depois da prática de tênis, eu fazia academia escondida do meu treinador, enfim, eu sempre fazia muito mais do que eu deveria, e acabou que, tipo, não consegui, tipo, e era um... Os tênis, triatlon é um esporte caro, mas tênis é um esporte, por causa das viagens, todo final de semana, competir internacionalmente, é... Não para o calendário, né? É, meus pais não tinham condição de me bancar pra eu seguir a carreira, enfim, tava no começo ainda, mas acabei indo fazer a faculdade de Engenharia de Produção lá na Federal de Santa Catarina, que é lá em Florianópolis, e foi lá que, tipo, eu comecei a fazer cursar Engenharia, e, tipo, um amigo meu, Gustavo Miller, até moro em São Paulo, ele é corredor hoje, mas ele fez o Ironman durante a faculdade, e eu falei, nossa, o que que é esse negócio aí, tipo, interessante, né? Daí eu fui fazer staff em 2013, da prova. Ah, você foi ser staff? O que que você fez lá, de voluntário? Eu fiquei no posto de corrida, ele falou pra mim, ah, cara, você não quer fazer staff? Você ganha um monte de comida no dia do final do dia, você ganha um monte de brinde, gel, não sei o que, eu falei, o que que é gel? Enfim, eu fiquei o dia inteiro lá, e acabou que, tipo, aquele negócio me inspirou, por causa que eu vi a gente, tipo, puxando os limites, gente, cara, mais velha que minha avó, fazendo Ironman, e eu falei, cara, não é possível, eu sou atleta, não consigo fazer um negócio desse, eu queria, eu me senti intimidado, assim, porque eu quero completar esse desafio também, e foi ali que começou, em 2013, que foi, plantou a sementinha ali, de querer fazer um Ironman, mas sem noção nenhuma, que era correr, pedalar e nadar. Então, você conheceu o triatlon, pelo Ironman já? Pelo Ironman, foi, morando em Florianópolis, eu via as placas, ah, vai fechar as vias, cara, que saco, vai fechar as vias, mas acabou que fui lá, e eu fui mordido, por esse bichinho do Ironman, então, na verdade, eu conheci o triatlon, pelo Ironman. Entendi, e aí, cara, e aí, começou a treinar, foi buscar orientação, alguma coisa, falou com esse seu amigo, como que começou, de fato, mesmo? Então, começou, tipo, eu comecei primeiro, pela corrida de rua, né, porque acho que, era mais fácil, né, eu fazia academia, na época, era rato de academia, fiz um pouquinho de fisiculturismo, assim, bem amador, só querendo ficar, morando de cidade de praia, vamos resgatar essas fotos de André, tem escondido aí, em alguns lugares, mas, é, eu acabei, tipo, em 2014, eu fiz um intercâmbio para a Alemanha, né, e, eu falo Ciências Fronteiras, na época, e eu fiz um estágio, que eu aprendi a falar alemão, por seis meses, fiz faculdade, por seis meses, e eu trabalhei numa empresa, na Bosch, por seis meses, lá em Stuttgart, e foi ali que eu tive dinheiro, para fazer, eu, eu, basicamente, fiz a inscrição para o Ironman Brasil, em junho de 2015, sem ter bike, sem ter treinador, sem ter nada, mas eu já estava, tipo, correndo, assim, umas duas vezes por semana, e, nos dias que a academia fechava, basicamente, né, e, acabou que, tipo, quando esse Gustavo Miller, é um amigo, tipo, eu fui correr com ele, a gente foi correr, assim, tipo, eu passei os 10 capas, 41 minutos, assim, sem usar relógio, né, então, foi um negócio assim, que eu já, eu já estava em um nível bom, mas, sem saber do que eu, do potencial, ele falou, nossa, você tem jeito para isso, né, meu estágio lá, em agosto de 2015, eu comprei a bike, comprei uma bike de 1500 euros, uma Fujizinha, Tiagra, 10 velocidades, e, 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 como é que foi essa conversa com ela, ela falou, você está doido ou não? basicamente você está doido, mas, aí o Gustavo, esse amigo, meu amigo, ele falou, ah, cara, ele já correu, tipo, eu tinha feito uma maratona para 1,27, lá, bem, tipo, um mês atrás, então, tipo, acabou que eu tinha um, eu já estava, ele, ele é difícil, ela falou, esse moleque é diferente, e, acabou que, tipo, cara, deu duas semanas de treino, eu já estava, basicamente, melhor que todo mundo assessoria lá, na época, né, então, já viu que tinha um, um dom, assim, eu percebi que eu tinha um dom especial, assim, para o esporte, né, então, enfim, eu comecei ali, mas, enfim, eu estava nadando já, uma vez por semana, na Alemanha, para pegar o gosto da água ali, mas, eu comecei a treinar, realmente, ali, eu acho que em agosto de 2000, quando você voltou, 2015, é, para o Brasil, e, bom, primeiro, Iron Man, lá em Florianópolis, traumatizou ou não? Como que foi? Não, foi, tipo, cara, eu levei muito a sério a preparação, né, eu treinava, tipo, eu coloquei até a faculdade meio de lado, assim, tipo, o treino era o primeiro do dia, treinava de manhã, ia para a aula, comia, treinava à tarde, então, eu já estava fazendo dois, três, três por dia, bem, super, eu sempre fui um cara muito focado, muito planejado, assim, eu tentava, se eu tinha das seis às dez da noite, eu tentava otimizar todos os minutos do dia, né, para estudar, para treinar, para comer, que é tudo, o triatata tem que ter um planejamento bem delicado, e eu fui, levei muito profissionalmente desde o começo, e eu apaixonei pelo esporte, tipo, por causa que a academia em si, tipo, é legal, tal, levantar peso, mas o, o, tá outdoor, fazer corrida, nadar, pedalar, fazer levantar, fazer o fortalecimento, tipo, é um negócio que me realizou muito mais, né, eu sentia, meus amigos, nossa, você tá louco, você saiu da, você não tá indo para a festa, tipo, você vai acordar seis da manhã para ir, ah, vou fazer isso, e acabou que foi um negócio que, tipo, eu fiz o primeiro Iron Man, assim, eu, cara, eu fiz, eu ganhei a minha categoria, você ganhou a minha categoria, aham, classiquei para o Hawaii, que foi, fiz a minha primeira participação, em, que foi a primeira casa da Flows aqui no Havaí, 2016, a Ninha, na verdade, me ajudou, ela me trouxe, eu fiquei na casa do Brasil, ah, é, você ficou? fiquei na casa do Brasil, dormindo lá, num quartinho lá, e, enfim, foi tipo, eu percebi que, depois do Iron Man Brasil, eu ganhei a categoria, tipo, mas eu, depois de Kona, eu fui sexto no Age Group aqui, eu tive uns contratempos antes, machuquei e tudo mais, mas, enfim, depois de Kona, eu falei, cara, eu quero fazer isso, se eu sou sexto no mundo, no 18 a 24, eu sou um dos melhores da minha idade, então, eu vou tentar ser atleta profissional, nessa, nesse tal de triatlo aí. Bom, aí agora a gente começa a história do André Profissional. Cara, como é que foi, assim, essa, esse momento de realmente falar, putz, eu, porque eu vi você já falando algumas vezes, cara, eu com pouco tempo de treino, já estou fazendo algo, muito próximo de quem está treinando há muito tempo, né, então, acho que isso também acaba tendo uma, um parâmetro, né, interno, se eu falar, pô, eu acho que ainda tenho muito a desenvolver, né, se eu treinei pouco e já estou performando próximo de quem treina, né, há muitos anos, mas tem toda aquela decisão de, cara, pô, eu vou virar um profissional, como é que foi essa conversa na sua casa, com seus pais, com, porque você estava o que, acabando faculdade ou não, você já... Eu estava no, tinha mais dois semestres, acho, na época, quando eu estava, tomei essa decisão, assim, que eu queria ser atleta, né, então, é, é, foi uma, foi tipo, eu estava assim, eu estava convencido que eu tinha achado o meu calling, né, que é tipo, o meu chamado, basicamente, eu queria ser um, pô, esse é o esporte que eu quero fazer, isso é o lifestyle que eu quero fazer para o resto da minha, da minha vida, assim, né, então, tipo, eu estava convencido, né, tinha um, um negócio dentro de mim que falou, cara, você tem que tentar isso, se você não tentar isso, você vai se arrepender, e tipo, eu estava fazendo engenharia elétrica com produção, tipo, um negócio que é bem desgastante, assim, eu estava tipo, querendo já largar, assim, tipo, ah, cara, não quero fazer mais isso, eu vou querer investir tudo no triatlon, e daí meu pai falou, calma aí, cara, calma aí, você chegou até agora, está na cara do gol, está 85% desse curso aí, termina esse negócio, depois a gente pensa, e acabou, beleza, daí eu falei, eu fiz mais um semestre, peguei o estágio lá, de graduação lá, que eu trabalhei na WEG, né, eu fiz estagiário na WEG, lá, nos últimos seis semestres, que eu tinha que fazer mais um estágio obrigatório lá, e acabou que tipo, nesse final, quando eu fechei, entreguei o trabalho de TCC, o trabalho de conclusão de curso, terminei o estágio e tal, falei, cara, fechei as contas, fechei tudo ali, salvei toda a grana que eu tinha, e me joguei para os EUA, no começo de 2018, né, com o diploma lá, mostrei o diploma da minha mãe, ela falou, beleza, daí eu montei, o diploma foi a passagem, daí eu montei um plano meio estratégico, né, como engenheiro, eu montei tipo, um plano de três, cinco e dez anos, né. Então, como é que foi isso? eu vi uma vez você falando também, que você fez um, literalmente, um PowerPoint, um, né, um planejamento, e mostrou, você já tinha na cabeça ali, os steps ali, como foi. basicamente, porque tudo que eu, todo o tempo que eu estava não estudando, eu já estava pensando, como eu poderia montar essa empresa, que é um atleta profissional, o André Lopes, hoje em dia, né, é, porque, daí eu, basicamente, eu mudei um plano, que tipo, em três anos, eu queria pegar o primeiro top dez, e pegar o meu primeiro paycheck do esporte, em cinco anos, eu queria começar a fazer Ironman, de novo, porque eu, eu foquei muito no 70.3, no começo, né, para o meu desenvolvimento, como atleta, né, tipo, nos Estados Unidos, a gente tem, dez a quinze provas, 70.3 por ano, então, foi um, como eu tinha cidadania, eu consegui mudar para os Estados Unidos, e competir, basicamente, nos primeiros anos, eu competi umas dez vezes, mais fácil, né, lá, porra, é, é um negócio que, tipo, eu conseguia todo mês competir, todo mês competir, então, o meu, o meu desenvolvimento como atleta, tipo, peguei ritmo de prova, então, foi um negócio, assim, que, foi um investimento bem alto, e você, você foi sozinho para os Estados Unidos, assim, como que foi a saída? Eu fui sozinho, né, tipo, eu, eu contratei um treinador, né, que era o treinador do Ben Hoffman, na época, o Ryan Bolton, e, eu fui morar com ele, basicamente, eu fiquei em Tucson por algum tempo, e fui morar com ele em Santa Fé, no New Mexico, primeiro, no primeiro ano, e, foi um negócio, assim, que, tipo, cara, eu estava disposto a aprender, né, tipo, eu treinava com uma queniana, que a gente tinha ganhado, acabado de ganhar a maratona de Boston, na verdade, em 2015, ou em 2014, a Caroline Rottish, que legal, eu treinava com ela, com outro atleta da Nike, lá, com o Ben Hoffman, então, eu estava num, 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 num environment, num clima, num, num lugar de treinamento, que, tipo, era muito sucesso, pra performance, né, então, basicamente, eu vivia como treinar, comer, dormir, nos primeiros seis meses, mas eu vi que, tipo, eu não conseguia me bancar, né, tipo, acabou seis meses, acabou minha grana. É, então, caro, né, cara, como é que você faz uma, uma reserva no Brasil, e for pra lá, queima o dinheiro, é, e daí, tipo, esse, daí, mas isso estava no primeiro ano, né, tipo, cara, tinha três anos pra mim, pra provar que eu conseguia, né, eu preciso arranjar um trabalho, né. E com seis meses, acabou o dinheiro. cara, eu comecei a trabalhar de garçom, no restaurante, lá em Santa Fé, num restaurante mó, de, na verdade, nem garçom, é de buster, que é um cara que, pega as bandejas, recolhe os pratos, leva pra cozinha. E leva pra cozinha. Eu trabalhava de sexta, sábado, domingo à noite, cara, de noite, tirava uma grana ali, e treinava de manhã, nos próximos dias, todo dia, então, tipo, mas mesmo assim, tipo, chegou no Pelo do Ano, eu falei pro Pelo do Ano, cara, eu não tenho condição de me bancar, eu tinha acabado de, de, de mudar ali e tal, eu fazia uma grana pra pagar o aluguel, pra comida, mas não tinha sobrevivência. Mas aí, no final do ano, eu fiz uma prova no Campeonato Sul-Americano, em Santa Maria, em Buenos Aires, foi a primeira prova competindo contra o Field brasileiro, na verdade, né, tava na época o Reinaldo, o Igor, o Santiago, tava lá, e acabou que eu fiz a prova, eu peguei, acho que nono, acho, no Campeonato Sul-Americano, eu ganhei de vários brasileiros que já estavam na Elite, e foi o meu primeiro paycheck naquela época, né, que eu ganhei, acho que, acho que foi mil dólares, acho que foi, caramba, eu fiquei assim, caramba, dá pra mim manter mais um pouquinho, dá pra mim manter mais um pouco, né, mas enfim, daí eu acabei mudando pra uma casa minha, uma tia que eu moro na New Jersey, comecei a trabalhar de salva-vidas, morei com ela, ela pagava um aluguel, enfim, foi tipo, o segundo ano, e daí que eu conheci minha namorada, que, é, mora em Boulder, né, que a gente conhecia competindo, e eu acabei mudando com ela no final do ano de 2019, que tipo, eu consegui classificar o meu primeiro Mundial 6.3, início, foi tipo, as coisas começaram, eu comecei a atingir meus objetivos, no segundo ano, que eu já tinha pros cinco anos, é, então, comecei a pegar atenção dos patrocinadores, é, comecei a me inserir na comunidade local, e acabou que tipo, foi tipo, a coisa começou, a bola começou a girar assim, no final do segundo ano. Legal, o, você falando disso, de se ver como uma empresa no começo, né, você falou um pouco disso, e falando agora também da, da questão de, começou a entrar mais, é, grana, com visibilidade, patrocínico de várias formas, né, e você também, pelo que eu entendi, pensou nisso, né, até canal do YouTube, várias formas diferentes de você, é, falando, né, se você é um produto, igual, eu lembro você usando essas palavras de, de se ver como uma startup ali no começo, né, de, pô, tudo que você ganhava de grana, você reinvestir em você, e agora, que momento da startup que, você acha que o, a startup André Lopes tá ali, você acha que, que fase que tá no momento, de desenvolvimento dela, e, no começo tava muito ali um MVP e tal, aí você provou que dá pra, dá, dá pra vingar, e, que fase que você estaria agora? É, 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 é uma energia bem legal, né, porque acho que realmente, a gente é uma startup no começo, né, você tem que pegar investidores, tem que, enfim, vários, vários corres, vários sacrifícios, mais, hoje em dia, acho que eu, sendo bem sincero, acho que eu já saí da startup, eu tô numa empresa pequena, né, então, é, eu tô, tipo, conseguiu já me, quando, quando, acho que virou a chave, quando eu fiz o meu primeiro Ironman, que eu tinha, eu fiz o meu primeiro Ironman, no final de 2021, então, no final de três anos como profissional, e acabou que, tipo, cara, foi, tipo, eu fiz com o Mel, né, tipo, e eu peguei, acho que, quase eu peguei o pod lá, com o Christian Blumenfeld, num dia lá, que, muito histórico, eu fiz o recorde do americano, na época, de Ironman, e tudo mais, e eu quase peguei a vaga pra Kona, então, foi, tipo, um negócio que, caramba, eu, trabalho de três anos, já tô começando a mostrar agora no Ironman, né, então, e, logo, depois de seis meses, eu fiz o campeonato norte-americano de Ironman, que foi lá em The Moins, no Iowa, em 2022, e eu acabei pegando a vaga pra Kona, e quando eu peguei a vaga pra Kona, como profissional, as coisas começaram a mudar, assim, né, então, eu acho que eu comecei a fechar meus primeiros passandadores grandes, comecei a chamar a atenção de várias pessoas, e, porque Kona realmente tem esse impacto, assim, só de classificar, de estar aqui, estar presenciando isso, estar no field dos 50 melhores atletas do mundo, já tem um impacto bem grande, e, eu consegui ficar um negócio mais sustentável, né, então, eu acho que eu tô numa fase, assim, de, uma empresa, uma empresa já, mas, eu já tenho meus compreendimentos, já tenho uma responsabilidade, eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo, o que eu faço, tudo mais, então, eu já tô um pouco mais estabilizado, mas agora eu quero virar uma multinacional, né, uma multinacional, agora eu tô num espaço que eu quero realmente, é, foi legal, cara, quero, tipo, realmente solidificar, e, abrir, tipo, outras ramificações, de, outras empresas, né, tipo, training camp, assessoria, é, eu já tô com esses projetos particulares rodando, além de ser atleta profissional, então, tipo, pra mim, atleta profissional, como eu comecei, cara, eu comecei no esporte com 24 anos, hoje eu tenho 32, eu sei que, tipo, eu tenho mais uns 10 anos, sabe, mas, se eu começar a fazer, deixar as coisas fazer só nos 40 anos, a bola já vai ter rolado, assim, sabe, então, pra mim, é, eu posso não ser o campeão de cor, mas, cara, se eu for top 10, eu vou ser um cara realizado, assim, né, tipo, é uma coisa que não é, eu sei dos meus limites, eu sei das minhas, eu sei que os caras que eu tô competindo hoje em dia, tipo, o campeão do mundo, o Ironman, o Sam Lailo, ele começou com 10, ele tava fazendo 180 de bike na França, com 10 anos de idade, tipo, eu com 24 anos, quando ele foi campeão mundial, eu tava começando o esporte, quando ele tava com, já era campeão mundial, então, é um negócio que, enfim, eu sei da minha situação, eu sei do que eu posso oferecer, e, hoje em dia, é essa situação que eu, esse cenário que eu me encontro, assim, né, então, eu tô bem feliz, mas, cara, eu falo que nada vem de graça, assim, tem que ter um objetivo, metas bem determinadas, e também não tão audaciosas, que você não consegue atingir, E já que você citou esses caras aí, o Blumenfeld, o Sam Lailo, cara, como que é pra você, assim, largar do lado desses caras, né, tem um, sei lá, você fica observando muito eles, você tem como inspiração também, fica de olho também nos treinos deles, como que é pra um atleta que tá largando lado a lado com esses caras aí, também. É, você tem que analisar a concorrência, né, igual uma empresa, você tem que ver o que seus competidores estão fazendo, né, por causa que realmente, hoje em dia, com a informação que tem, com o Instagram, com o YouTube, com o Strava, você consegue realmente ver tudo que a galera faz e tudo mais, e eu por estar em Boulder, né, que, francamente, é uma das mecas do triatlon, eu consigo pegar feedback ali, o Sam Long é um dos meus melhores amigos, então, tipo, a gente consegue trocar bastante informação, e você consegue, tipo, estudar e analisar e pegar dica e ver o que a galera tá fazendo e tentar realmente melhorar a sua performance também, né, então... E nesses anos de treino também, muita coisa mudou, assim, em aspectos de treinamento, de equipamento, de nutrição, o que que você sentiu nesses anos que você já vem treinando? Cara, mudou, mas uma coisa que não muda é que você tem que treinar bastante, sabe? É, tem que ser bem dedicado, você tem que ser bem, tem que seguir um programa de treinamento, assim, que cada um, cada pessoa é individual, tipo, muitas pessoas, ah, o que que você faz aí diferente? Cara, eu não faço muita coisa diferente que a galera faz, tipo, é que tem que ter consistência, tem que estar, claro, a nutrição melhorou bastante, sim, os produtos que a gente tem hoje em dia no mercado, é, eles ajudam a gente a consumir mais, a performar, é, a estender melhor as demandas do corpo humano, né, pra, num esporte de endurance, então, isso realmente tem avançado, e, mas, porra, lactato, que a galera tá fazendo aqui, já tinha 20 anos atrás, enfim, é uma coisa que, tipo, é mais o, como você se preparar pra um evento, como você planejar uma carreira de 10 anos, né, não só, eu quero treinar pra uma prova, não, eu quero treinar pra ser bom em 10 anos. E de equipamento, assim, porque ontem você tava aqui na casa, e eu vi todo mundo, que equipamentos vai usar, que, 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 que roda, que quadro, não sei o que, você acha que isso também mudou bastante? Mudou, é, mudou, as bikes hoje em dia estão muito rápidas, né, tipo, por causa que, hoje em dia, tipo, as performances em Konas, elas não, não, não é que o pessoal tá indo muito, o pessoal tá indo muito mais rápido, não, os equipamentos, eles também ajudam, os números de potência que os caras fazem na bike, não é tipo, ah, tô 20% a mais, claro, melhorou um pouco, mas não é tipo, os equipamentos, as coisas, elas ajudam, tem que andar lado a lado, exatamente, então, as bikes, as rodas, os pneus, os capacetes, as roupas, isso tudo, você vai ganhando 1, 2% ali, daqui a pouco vira 10%, né, então, você acha que ajudou, melhorou, ajuda, mas assim, você sair de um Ironman de 10 horas pra 8, você ainda tem que colocar, não é só o equipamento, 10% tá falando, tipo, 10 horas, vai dar, tipo, não é, tipo, você não vai melhorar 2 horas só com equipamento, vai melhorar, quem sabe, uns 5, 10 minutos, sim, vamos, a gente tá num episódio especial Konas, vamos entrar um pouquinho agora, muita gente vai vir por causa de Konas, pra entender um pouco também mais sobre a prova, primeira vez sua aqui, como age grouper, como é que foi a primeira experiência, chegar em Konas, você já tinha vindo sem ser pro Ironman, foi a primeira vez que você veio, foi pra, já pra competir como age grouper? Primeira vez foi pra competir, era um sonho vir pro Hawaii, porque eu morava em Floripa, surfava um pouquinho, né, eu falei, nossa, que irado, né, eu venho no Hawaii, tem pipeline que é na outra ilha, lá de Oahu, né, então, mas enfim, cara, chegando aqui, a magia da ilha, que é a energia que tem aqui na semana da prova, que ela vai se construindo, eu tava até correndo de manhã, eu falei com a namorada, eu falei, nossa, isso aqui, a energia tá se construindo aqui, né, então, é um negócio que, você chega na área, você já sente um ar meio místico, assim, né, então, é muito especial, sabe, tipo, é um negócio que realmente, é difícil de escrever em palavras, a sensação que você tem, tipo, cruzando aquela linha de chegada, e é um negócio que, tipo, me dá até arrepio, assim, por causa que, é a primeira vez que eu consegui, porque terminar a prova aqui não é fácil, sabe, é um negócio que, todo mundo me pergunta, ah, o que que é diferente de Floripa, o que que é diferente, terminar a primeira coisa, é muito difícil, é uma prova que é em condições extremamente extremas, e, é, 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 você sente energia, assim, da ilha, né, tipo, é um negócio que, é uma, é difícil de explicar, assim, sabe, mas é um, tem uma coisa maior aqui dentro dessa ilha, que, que realmente, tem, deixa o Ironman especial. E você falou que a, você se machucou, depois do Ironman, você se machucou, então, teve que ficar um tempo sem, sem correr, chegou aqui para a prova, praticamente, sem treinar a corrida ali, como é que foi, sair para correr depois dos 42 lá, você, você tem a memória de, puta, é, a gente sabe o quanto que a gente treinou ou não, né, então, tem aquela conversa dentro da cabeça de, puta, deixei a bike, agora, vamos ver o que que, é, o que que eu tenho aqui. É, foi um processo, assim, bem, eu tinha que ter comentado, né, que foi um processo que, tipo, os processos, a parte mais difícil foi antes da prova, né, porque os três meses antes ali, que eu estava, pô, não vou conseguir correr, não sei o que, mas quando eu mudei minha chave, cara, vou treinar o máximo de natação e bike possível, e tentar, porque eu estava tentando bater na treca, vou tentar correr, tal, vou tentar, tipo, vou descansar duas semanas, vou tentar correr de novo, e era um problema na banda ilha tibial, que vocês, fisioterapeutas, acho que, é, horrível, é, tipo, cara, virou uma, não tem o que fazer, não tem o que fazer, não tem o que fazer, não tem o meu tendão aqui da banda ilha tibial, virou uma bola de, uma bola de beisebol, um negócio aqui, o joelho não dobra, não dobra, então, tipo, daí eu falei, cara, vou descansar, eu sei que eu consigo correr, eu sou um corredor, corrida pra mim, era o que vem mais fácil, né, então, e foi uma oportunidade muito boa pra melhorar a natação e a bike, mas quando eu desci pra correr, eu estava, cara, eu nem pensei na verdade, falar a verdade, eu sei que eu estou, se eu não tiver que conseguir correr, eu vou caminhar, vou caminhar, vou caminhar cinco horas ali, mas acabou que eu consegui correr, tipo, e consegui, acho que foi uma maratona pra 3,30, né, porque, tipo, aqui no Hawaii não é tão ruim, porra, acho que em Floripa eu tinha feito 3,20 com a preparação, então, não, tá, foi ótimo, é, mas foi um negócio assim que, tipo, e cara, eu digo que o Ironman, o dia da prova, é um treino muito de luxo, né, você, tem todo mundo te torcendo ali, tem os 8 stations, fica muito mais fácil, sabe, então, é, mas, enfim, mas foi um negócio que tive que, eu lidei muito bem, assim, na época, tipo, acho que eu fui fazendo amizades, eu tinha voltado na Alemanha, eu conheci um alemão no meio do percurso, a gente correu os últimos 10 quilômetros, um alemão, tem até a prova, até a prova da sua foto, de eu chegando, abraçando ele na chegada, tipo, foi tipo uma missão, foi uma, foi uma, eu não podia ter esperado mais, essa primeira estreia, assim, de, em Conor. Já que a gente começou a falar da prova, assim, o que que você, um pouco de cada modalidade, quais são as principais dificuldades aqui, né, natação, bike, e corrida, a gente deu uma corridinha esses dias, aí, na Queen K, ali, cara, sobe e desce do caramba, calor, a gente saiu, a gente tá aqui na Alidrive, a gente saiu, aí foi até a Palane, dá 4, aí subiu, entrou, foi mais 4 na Queen K e voltou, cara, e já era fim de tarde, então já tava mais, mas tava quente, mas tava bafo, teve vento, e o sobe e desce constante, não tem uma estou constante, né, não, é. Então, do seu ponto de vista aí, o que que você acha que tem de dificuldades, a prova aqui? É, ela é uma prova muito dura, como eu falei, né, já começa a natação, que é um, é, tipo, você não, é imprevisível, né, tipo, pode estar um swell, pode estar, é, com, mexido, pode estar, enfim, ela já é uma natação não tão fácil, assim, né, como tradicional, realmente, tipo, você vai, tipo, dois quilômetros, volta dois quilômetros, né, então, é, já começa por ali, mas realmente o que pega ali, a bike no, no Queen K, é um, como tá perto do Lava Fields, né, tipo, basicamente, um vulcão erupitou, e desceu toda a lama, então, tipo, aquela lava, ela começa a, tipo, radiar calor, assim, pra você, né, e você na Queen K, você não tem uma sombra, não tem, o sol aqui do Hawái, ele tem um poder, assim, não sei porque tá mais longe, no meio do Pacífico, não sei o que, mas o negócio é, o sol, ele frita você, e daí você coloca o vento, a umidade do ar, é que é alta, a radiação, a radiação, então, realmente, ele, os números, realmente, ficam mais baixos aqui, porque você não tem como performar, uma prova mais fria, que você gasta muita energia, pra você manter o corpo, o seu core, né, o seu, o seu corpo, resfriado, então, isso, você gasta uma energia tremenda, pra isso, né, por isso que o mais importante, às vezes, tipo, o treinamento é muito importante, mas também tem que treinar, as condições, que você vai competir, então, e daí, você termina, cinco, seis horas de prova, você tem que ir a correr uma maratona, ao meio dia, num lugar que tá, tipo, te cozinhando vivo, exatamente, tipo, as duas vezes que eu fiz, cara, tipo, eu basicamente quebrei, eu não ainda, vai ser minha terceira vez competindo aqui, e eu ainda não, tipo, eu fiz três horas e trinta, em dois mil e vinte, dezesseis, acho que dois mil e vinte e dois, eu quebrei assim, cara, acho que eu fiz três horas e oito, tipo, eu quebrei assim, bonito, tipo, eu tava pensando em correr pra dois e cinquenta ali e tal, mas, nossa, eu chegou na quinquia ali, eu tipo, eu, eu, basicamente eu fiz muito rápido, né, porque no profissional você tem que responder ataques e tudo mais, eu tentei ser ali, correr um pouco mais forte, pra ficar ali mais perto do top quinze, mas, cara, chegou uma hora ali que, o radiador, quando você passa do limite aqui, é impossível, você não volta, por causa que você tá ali exposto, não tem como se resfriar, e, enfim, é um, é um, são poucas pessoas que conseguem acertar uma prova aqui. É duríssima, né, e vamos voltar um pouquinho também, dois mil e vinte e dois ou vinte e três que você fez o Ironman Brasil lá, em Floribola? dois mil e vinte e três, dois mil e vinte e três, né, cara, como que foi isso, voltar, né, você, pô, morou lá, fez faculdade lá, tudo, e conseguiu um terceiro lugar lá, né, como que foi essa sensação, cara? Cara, foi uma sensação muito boa, falar a verdade pra você, foi um negócio que, Floripa é tipo, é minha casa, né, minha segunda casa, então, é, ter feito o Kona aqui, voltar, ir lá pra prova já com uma pressão um pouco maior, né, então, é, foi um negócio que, tipo, pô, eu, foi onde fiz o meu primeiro Ironman, né, então, é, tinha uma sensação, a torcida lá, eu conheço um local lá, eu sou, tipo, pra mim, eu considero um favorito da casa, né, pessoal te conhecia bastante, pessoal me conhece, pessoal viu, o treinado, ele viu, ah, o André do Correio Grande, que era o bairro lá, não sei o que, é, então, tipo, eu, eu ainda quero voltar, mas é, pra ganhar essa prova, Floripa, é um dos meus objetivos da carreira, ganhar Floripa, né, é, então, ter voltar lá e já pegar um pódio, assim, na primeira estreia, com um profissional, foi um negócio bem especial, assim, é, foi uma das palavras mais marcantes, assim, da minha vida, tirando, eu acho que, as que do Hawaii. Ah, deu pra ver, a gente viu você bastante feliz ali, cruzando. O terceiro lugar foi uma vitória pra mim, naquele dia. É, e a gente, pô, vê que você, pô, lá é um lugar que você falou que você quer voltar pra, pra ganhar lá, né, muito bom. Bom, e a gente tá cinco dias agora falando da sua terceira participação aí em Kona, é, cara, como é que foi esse ciclo, você tava, a gente tava falando que você recebeu o Reinaldo nesses últimos dias, né, lá em Boulder, é, como é que foi esse, esse período aí pra você? É, esse ano, pra dar um pouco mais de, de contexto, assim, né, tipo, é 2023, eu foquei em fazer as provas do Brasil, né, porque tinha o Ironman Brasil e tinha o Fortaleza também, que foi o Campeonato Sul-Americano, né, é, tipo, foi um ano que eu fiz menos Ironmans, né, eu fiz só o Ironman Brasil, daí eu fiz o Campeonato Mundial de início, que eu fui 22º lá, então, tipo, eu melhoriei a minha posição do ano passado, de 2022, que eu fui 28º, é, e eu fiz o Campeonato Sul-Americano, eu fui terceiro lá, com o Martin Verrill, que hoje é o, que lidera o Team 100, né, do, um cara belga, animal, e o Antonio Benitos, que também é um cara que vai competir aqui, que ganhou o Ironman Vitória, então, foi um field muito bom, e esse ano, eu falei, cara, eu vou tentar focar no cenário internacional, então, como teve a escassez de provas no Brasil, o Ironman Brasil com a premissão muito baixa, tipo, não valeu a pena o meu investimento pra ir lá esse ano, eu prefiro investir na minha carreira, no André, na empresa pra virar multis nacional, né, pra ser, realmente, colocar uns dois degrais acima de performance, então, o Ironman Global, ele estendeu, ele criou esse circuito chamado Waterman Pro Series, né, Pro Series, que, tipo, é um campeonato de pontos corridos, que tem 17 provas ao longo do ano, tipo, são provas com premiação de 50 mil dólares pra mais, sendo, o Ironman do Texas, foi o meu primeiro Ironman do ano, 200 mil dólares de premiação, então, o cara que ganha, ganha 30 mil dólares, o cara que ganhou o Ironman Brasil, foi, tipo, 4 mil dólares, Reinaldo, então, tipo, eu fui décimo nessa prova, eu acabei conseguindo pra Kona, e foi o meu primeiro Ironman do ano, então, foi, tipo, eu já fiz o primeiro Ironman em abril, que foi uma coisa, final de abril, que já foi uma coisa nova pra mim, que eu geralmente fazia final de maio ou em junho, então, eu já comecei, fiz um Ironman lá, e, eu fiz o, eu tinha que fazer, são três Ironmans que contam pra essa pontuação, né, porque o cara que ganha o Ironman Pro Series, é 200 mil dólares, que é mais de um milhão de reais, o campeonato de pontos corridos, né, e você tem que fazer dois Ironmans antes de Kona, pra fazer essa, pra participar, pra ser competitivo nesse Pro Series, né, então, mais dois, 70.3, e acabou que, tipo, eu tinha que fazer um outro Ironman antes de Kona, então, eu fui pra Frankfurt, na Alemanha, e acabou que eu fiz lá, então, já tô com o meu segundo, vai ser, primeira vez que eu vou fazer três Ironmans em um ano, então, foi uma preparação um pouco diferente pra Kona, eu tentei, eu sei que eu já fiz, dois ciclos de Ironman, então, eu já tô bem preparado, assim, pra terminar a distância, né, pra tá, ser competitivo, mas, eu foquei um pouco mais em, menos é mais, então, descansar um pouco mais, depois das provas, e fazer um, um treinamento um pouco mais polarizado, né, pra, distrair o máximo, e não, chegar cansado na prova, né, então, é, esses últimos dois meses, eu, basicamente, coloquei um bloco de cinco semanas, é, e as últimas três semanas, agora, eu tirei um pouco o pé, assim, por causa que, eu sabia que eu já tava chegando no meu limite, e se eu puxasse um pouco mais, ia chegar aqui cansado, ia performar, a chance de eu performar, é, pobre, pobremente falando, ia ser bem grande, então, mas eu tô me sentindo, bem descansado agora, essa semana, bem, as energias tá construindo, foi um ciclo muito bom, o Reinaldo tava lá, em, em Boulder comigo, a gente treinou um pouco junto, cada um, cada um tem seu treinamento, mas a gente nadou, pedalou, fez uns pedais, eu mostrei lá, o meu quintal de casa pra ele, foi bem legal, o Reinaldo é um cara que é um, o meu ídolo, assim, tipo, do esporte, quando tava começando, e hoje em dia, é um grande amigo, na verdade, e foi muito legal, assim, tipo, a parceria, e, dos treinos, a gente fez umas corridas longas, fez uma bike longa, tipo, trocaram muita ideia de treinamento, de vida, e tudo mais, porque nessa jornada, você acaba fazendo muitos amigos, né, tipo, além do, do esporte, né, então, mas foi um ciclo muito bom, e, acho que, o meu objetivo pra essa prova, né, não sei que vocês não precisam me perguntar ainda, mas vocês vão perguntar, o meu objetivo pra essa prova, é, 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 tipo, eu quero quebrar o top 15, que é um, eu já, eu cheguei perto do top 20, mas, se eu conseguir, o meu sonho de carreira é quebrar o top 10, mas se eu conseguir quebrar o top 15, ficar top 20, vai ser bem, bem legal. Porra, vamos torcer, cara, torcer bastante. A gente vai tá em algum lugar aí, vamos ver. Vamos gritar pra você lá. Ô, e, André, conta pra gente também, você falou, né, do treinamento lá em Boulder, né, que o Reinald tava lá com você agora, como que é, cara, o seu, seu dia a dia, assim, de treinamento, se também, você que treinou aqui no Brasil, e o treinamento lá, lá nos Estados Unidos também, como que é, cara, o dia a dia do André, assim? Um dia a dia do André, vamos lá. Cara, a galera até brinca, né, que a gente fez um training camp lá em Boulder, né, com o pessoal do Brasil, o pessoal da Z2, principalmente, que foi lá, em grande peso, e eles viram, conseguiram presenciar minha rotina lá, né, e muitas perguntas, tipo, André, você não almoça? André, você não, porra, que hora você come? Mas, cara, eu acordo, geralmente, falo um negócio bem rápido ali, tipo, eu não faço um café da manhã, mas eu, tipo, eu acordo, tipo, eu tento dormir o máximo possível, não coloco alarme, essa é uma das vantagens de atleta profissional, eu consigo treinar na minha rotina. Seu corpo pedir? O meu corpo, claro, tem uns dias que você combina de nadar em certo horário, mas eu acordo, geralmente, como um oatmeal ali, um bagel, um cookie, um muffin, nada, tipo, você não faz o seu negócio calculado ali, o seu, sua crepioca, não sei o que, sua ovinha, você não calculou os grãos de proteína, não, não, você come o que você vem, com açúcar e tudo mais, daí você vai para o primeiro treino, já leva a hidratação, uma coisa que mudou bastante, tipo, eu levo, já levo, tipo, um scoop de Z2 ali, na minha garrafa, tipo, um gel, sempre tem o stash de emergência dos gels na minha mochila de natação, geralmente, eu começo com a natação o dia, faço a hidrata uma hora, uma hora e meia, daí eu volto para casa, geralmente, daí eu faço a minha primeira refeição do dia, que tipo, faço um ovo, eu brinco que todo triadata nos Estados Unidos come três ovos, um bagel, avocado, e vai para o segundo treino, então, tipo, o segundo café da manhã seria basicamente isso, e daí eu vou para o segundo treino, que geralmente é uma bike longa, uma corrida longa, geralmente varia entre uma bike longa, uma corrida depois da bike, ou tipo, você faz uma corrida mais longa, e depois pedala fácil depois, então, tipo, são geralmente dois a três treinos por dia, ou quando são dois treinos, são um treino mais longo, ou dois treinos mais longos, difícil assim falar, tipo, uma rotina, certeza, mas, é, um dia longo, tipo, fazer a natação de uma hora e meia, pedalar umas quatro, cinco horas, e vai correr uma hora no final do dia, então, dá umas seis, sete horas de treino, um dia longo, né, mas um dia curto, treino uma hora de natação, duas, três horas de bike, e 45 minutos de corrida, que dá cinco horas de treino. E o resto focado em descanso, assim, né? Focado em descanso, tipo, hoje em dia eu tenho, tipo, vários projetos particulares, eu faço um pouco de coaching também, tem uma assessoria aqui nos Estados Unidos, que eu treino com o pessoal também, ainda consigo ficar no computador ali, então, canal no YouTube, a gente gera conteúdo, Instagram, é, enfim, tipo, eu tento ser um pouco mais ativo, assim, um segundo, um segundo emprego, um segundo emprego, assim, cara, na verdade, tipo, ao invés de ficar sentado ali olhando para o teto, vendo Netflix, você consegue trabalhar, se capacitar, é, eu tento me conectar bastante com os fãs também, com a galera, tipo, e ter projetos particulares, né? E, mas realmente eu tento fazer o treinamento primeiro, e depois o que sobrar tempo, eu faço ali no, no meu, das quatro, seis horas da tarde, eu tento dar uma focada ali também nesse negócio. Legal, legal esse mindset, e a janta, geralmente, é a minha refeição principal, porque a galera, durante o dia, eu não paro, tipo, eu não paro para sentar para comer, é tipo, a galera vai, você não para para almoçar, você não vai almoçar? Não, tem que nadar, tem que pedalar, tem que correr, eu não vou fazer uma refeição pesada, no meio do dia, para parar o meu dia de trabalho, eu estou no meu dia de trabalho, meu dia de trabalho é das nove, é falar, nine to five, Que tipo, é das nove às cinco, depois disso, eu sento para comer, exatamente. Então, o sistema americano, eu acho que funciona bem, porque você vai fazendo pequenas refeições, ao longo do dia, e geralmente, depois do último treino de dia, eu faço uma puta vitamina, assim, até uso o Z2 powder, né, que, o recovery drink, o recovery mix, você passa uma vitamina zona ali, tipo, cara, um litro, assim, com frutas congeladas, mel, que é o Z2, que eu tenho a proteína, colágeno, tudo mais, o magnésio, sódio, para recuperar, e daí refeição, a janta, realmente, vocês comem até não aguentar mais, assim, tipo, a janta, realmente, umas duas, três mil calorias, assim, de noite. E falando de, dessa parte paralela ao triatlon, mas que acaba, né, tendo relação, o seu canal, a parte de treinamento, o que que você pode falar aí, mais, que você está planejando para o futuro? Você já falou um pouquinho, pensei em training camps, em o que que você está vendo de demanda, né, no mercado, e que você consegue entregar isso, né, empacotar em forma de um produto aí, mais para frente? É, o training camp já virou uma realidade, assim, com o André Sanches, né, que é o meu parceiro de negócio agora, nesse training camp, ele já foi para Boulder, já, ele tem uma, ele tem família que mora lá, né, que conheceu, ele foi a primeira vez no inverno, e acabou que a gente se conectou lá, e virou grandes amigos hoje em dia, e, enfim, já virou um projeto que a gente vai ter todo ano rolando, a gente sentiu uma, porque, na verdade, toda vez que eu, quando eu estava em Boulder, cara, toda semana eu recebo uma mensagem, André, como que eu faço em Boulder, aonde eu fico, aonde que eu treino, como que eu faço para treinar com você? Então, pera aí que eu vou organizar isso agora. Então, pera aí que eu vou, fica assim, tipo, e acabava que, como eu sou um cara, tipo, cara, eu sempre tento ser mais amigável por você, eu acabo sacrificando muito do meu tempo, quando ia uma pessoa lá, para treinar a pessoa, para fazer um negócio na parceria, sabe, eu vi que, tipo, cara, eu posso fazer isso, mas também gerar um, fazer um negócio até mais profissionalizado, e fazer uma grana com isso, que realmente, cara, não tem almoço de graça, eu também, eu adoro ajudar pessoas, mas eu também não posso fazer caridade, para um cara que é, que já é, o cara vir para Boulder, o cara não consegue ter o salário mínimo, e vir para Boulder, o cara tem que ser um cara, mais que ter um potencial, ter uma, uma grana, não, assim, o cara consegue ter uma condição de vida, e consegue fazer uma prova fora, o cara vai fazer uma prova fora, o cara vai gastar uns 20 mil reais, o cara vai fazer um training camp, o cara vai gastar uns 20 mil reais, claro, não adianta, não tem, se você quiser experienciar as coisas do mundo, você vai ter que trabalhar para isso, não tem, e acabava que vinha esses caras em Boulder, e eu ajudava muito, e os caras ficavam totalmente agradecidos, eu falei, cara, tem uma demanda aqui, só que eu não consigo fazer isso sozinho, daí, quando o Andrézão, tipo, veio aqui, e me ajudou, tipo, a gente conseguiu fazer um negócio, e a gente já está planejando para o ano que vem, e, e daí, assessoria, tipo, é um negócio que, tipo, cara, eu consigo, em vez de trabalhar em um restaurante, eu trabalhei de restaurante no meu primeiro ano, salva vidas no meu segundo ano, técnico de natação de criancinha do terceiro ano, daí eu falei, cara, eu consigo, porque eu não trabalho de técnico de triatlon, porque eu faço isso, eu respiro isso agora, e o meu treinador antigo, né, o Ryan Bolton, ele me treinou para ser um, ele basicamente, eu treinava embaixo dele nos meus primeiros anos, primeiros dois, três anos, eu treinei embaixo dele, eu era um técnico dele, né, então, eu tinha a credencial dele para treinar as pessoas, e acabou que, tipo, foi um negócio naturalmente, hoje em dia eu criei, eu não tenho um nome, nada, bem informalmente que eu treino as pessoas, mas você consegue agora, mas hoje em dia, tipo, eu estou tentando trabalhar, está ainda, eu não posso falar nada, está em desenvolvimento para criar um negócio, assim, em Boulder também no Brasil, de treinamento comigo, né, mas a capacidade minha ainda não, é uma coisa que eu não tenho uma capacidade, tipo, hoje em dia eu treino dez pessoas, e dez pessoas no máximo, não dá, não dá, porque, tipo, não é um negócio que eu quero ter duzentos atletas, e ter um plano, jogar lá um negócio, é um negócio totalmente customizado, que eu faço, para dez pessoas, e que não dá mais. Mas você curte essa parte? Eu gosto, eu gosto. Eu gosto de ver as pessoas, com a experiência que eu tenho, com os erros que eu já tive, passar o know-how, para um cara que está querendo, realmente, mudar a vida dele, seja do sedentarismo, para um Ironman, como eu fiz, não sedentarismo, mas, tipo, fazer o professor primeiro Ironman, ou, tipo, performar em uma prova, porra, porque eu já estou no meu sexto ano, de atleta profissional, então, tipo, eu tenho, eu respiro, e, respiro, e vivo isso 24, 7, né, que, então, para mim, é uma coisa que eu consigo, enfim, fazer, e é uma coisa que, tipo, em dez anos, quando eu me aposentar, provavelmente, eu consigo ter mais capacidade ainda, e, realmente, fazer uma profissão, ter várias, várias, pés em vários negócios, várias empresas, training camp, trabalhar em uma empresa do negócio, se é multinacional, você vai expandendo, tem vários negócios, né, então, é um negócio que, enfim, tipo, cara, é, 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 muitos atletas, assim, olímpicos, é, é, eu tenho uma história, a minha história é meio única, né, tipo, é uma coisa que, tipo, não é que eu comecei nos dez, quinze anos, eu queria ser atleta profissional de triatlon, eu comecei nos vinte e quatro, eu, eu sei que atleta profissional, cara, o Reinaldo tem vinte anos de atleta profissional, já tá chegando no fim, sabe, e é um cara que estendeu muito, assim, sabe, sim, pra mim, eu sei que eu comecei nos vinte e quatro, eu vou ter uns quinze, vinte anos, no máximo, assim, sabe, o Santiago foi até quarenta e dois, quarenta e três, que é um cara também que eu inspirava, me inspiro muito também no que ele fez, como assessoria dele e tudo mais, então, eu sei que, tipo, tá tudo planejado, tá meio que tudo meio que, é assim, é um negócio planejado, mas não tá, mas tá, mas você vai meio que tomando chat tours no seu dia a dia, que facilitam isso no futuro, né, muito bom, solzinho, solzinho aqui, tá vendo, cara, a gente tá gravando cedo, são nove horas, nove horas, a gente tá duas horas na bike, cara, olha aqui, antes da gente ir pro final pra liberar também sua programação, é, acho que essa análise, você fez um pouco ontem aqui na casa, né, mas como a gente não gravou isso, acho que eu queria que você tentasse fazer um pouquinho, como você faz parte do field, eu acho que é um olhar diferenciado, quando você tenta olhar de fora, é, como é que você vê o start list da prova, tá com praticamente todos os melhores do mundo aqui, estão os melhores, né, então, tem quatro campeões daqui que estão, estão fazendo, tem, tem o Magnus também, que você falou ontem, ontem dele, queria que você falasse um pouquinho, como é que você vê, aponta ali, quem que vai tentar brigar, claro que, assim, vocês também falaram, pô, é uma prova longa, pode acontecer muita coisa, mas, é, são nomes que já se provaram no tempo, que, que conseguem administrar a situação. sim, é uma prova, como não teve 2023 aqui, né, tipo, é uma prova que todo mundo queria estar aqui nessa, nessa prova, né, então, mas também deixou vários caras de lado, né, por causa que, tem muito cara, o Sam Long não conseguiu classificar pra essa prova, que é um cara que, é um top 3 do mundo, no ranking da PTO, né, é, então, tipo, mas também tem uma na geração do Tim O'Donnell, do Ben Hoffman, do Tyler Butterfield, do Andy Potts, e, cara, tem uns caras com uma geração que não tá mais aqui também, né, então, tem uma geração muito mais, a média de idade, a média de idade dessa prova é 31.8 anos, eu tenho 32, eu tô bem no, você tá na média aí, tem, tem basicamente 25 caras mais novo que eu, e 25 caras mais velho que eu, então, tipo, é, é um negócio que tá, tá uma renovação, né, então, vamos lá, vamos lá, tipo, a prova aqui em Kona, tipo, geralmente, tem ali uns caras, uns 5 caras que são favoritíssimos pra ganhar a prova, e tem uns 10 caras que podem fazer top 5, 10, 15 caras que podem fazer top 5, então, é uma prova que, tipo, infelizmente, assim, tipo, se você não é nadador bom, é muito difícil você ganhar essa prova hoje em dia, por causa que o trem aqui anda muito rápido, é muito rápido, tipo, você tem um, o triatlon é uma prova, semi, semi draft legal, né, tipo, basicamente, não é vácuo liberado, mas com 12 metros você consegue ganhar uma puta vantagem do que você tá sozinho, então, quando sai 20 atletas na frente da água, que é o que geralmente sai aqui 15 a 20 atletas liderando, e 20 atletas capacitados, tipo, igual foi em Frankfurt, foi a mesma situação, sai 20 atletas muito bons, os Uber bikers, que são o Trevor Foley, o Lionel Sanders, o Cameron Wurf, os caras não conseguem pegar esse trem da frente, porque se os caras que estão na frente pedalam pra caramba, o Magnus é um dos melhores seguidores do mundo, o Rudy Von Berg, o Sam Lalo, os caras conseguem tacar um pace ali que os caras que vêm de trás, então, eu acho que os caras que vêm de trás não conseguem chegar na frente da prova, e não vão feature nesse top 3, eu acho que eles podem chegar ali no top 10, se acertarem, mas, essa, o Phil vai ser uma prova muito, quem tiver ali, vai ser um grupo bem seleto ali de, eu imagino de uns 3 a 5 caras que vão estar liderando a prova, e vai ter um grupo ali mais pra trás, o segundo grupo, que eu espero estar, que vai ser ali entre os 5 até os 20, e, eu acho que tipo, quem for pra ganhar a prova, assim, vai ter que arriscar muito na bike, e vai ter que correr pra sob 2,40 aqui, né, então, o Gustavine provou que correu 2,36 em 2022, eu acho que vai, vai demandar uma performance similar, é, ao que ele fez, vai ser um cara que vai ter que descer da bike, e correr 2, sob 2,40, porque se você não correr sob 2,40, vai vir um cara de trás, eu, eu, o Patrick Lang, ou, o Denis Chevro, ou, o Antonio Benites, ou, o Trevor Foley, que vai vir e vai correr 2,35, 3,36, e vai passar o cara, então, é, vai ser um grupo da frente, entrando, o Sam Laydon, maximizar a distância dos, dos corredores bons, é, e os corredores bons vão tentar, ficar o mais perto possível, para chegar ali, menos de 10 minutos, para tentar, correr um 2,35, 2,37, e torcer que os caras quebrem, então, vai ser uma, só que, como é um field muito novo, 2022, é um field mais experiente, não teve uma quebraceira muito forte, assim, né, todo mundo, cara, o top 10, foi tipo, sub 8, e quando que, dois anos, três anos atrás, uma pessoa já fez sub 8 em Conor, é, cara, é isso, então, claro, as condições, tipo, mudaram, né, tipo, o meu tempo, o meu tempo, o meu tempo, era top 15, em muito ano, é, que era o que eu estava, mais ou menos, eu queria fazer um pouco mais rápido, mas, enfim, tipo, acho que, para o cara ganhar essa prova, eu ia fazer sub 750, depende da condição da prova, né, acho que o tempo do Eden foi muito rápido, do 2022, mas, depende das condições aí, a ilha é uma surpresa, né, mas, eu acho que, é, vai ser basicamente, isso, tentar, os caras, os caras que nadam bem, pedalam bem, e correm ok, vão tentar, tentar ficar o máximo na frente, para os caras que estão vindo de trás, não ter nenhuma chance de pegar eles. Muito bom, legal. Bom, vamos para o momento Z2, né, Fabião? Bela análise. Bela análise do André, aqui da prova. Dresão, momento Z2, momento que você achou que tudo ia dar errado na sua vida, mas alguma coisa te deu energia, e esse momento deu certo, lembra aí de alguma passagem, para deixar registrado aqui para o pessoal? Cara, eu, nem tudo foi flores, nesse trajeto de 5, 5, 6 anos, tipo, é, tipo, cara, eu lembrava, tipo, até uma história, que eu não sei se eu nunca contei em podcast, assim, né, então, eu, eu estava, tipo, cara, eu trabalhava de noite nesse restaurante, né, e eu ia de bicicleta, depois do treino, chegava, eu tinha que entrar nos 7 horas da noite, para, o restaurante abria, tipo, 7 e meia, 8 horas da noite, lá em Santa Fé, ia de bicicletinha, e trabalhava lá 4, 5 horas de pé, e quando eu voltava, tipo, cara, eu tinha que subir uma puta ladeira, tipo, 11 e meia da noite, meia noite, cara, e cara, tipo, teve um dia ali que, tipo, eu estava, enfim, eu estava, tipo, já acabou, eu estava sem grana nenhuma, tipo, eu estava, tipo, vivendo ali no paycheck, toda semana e tal, e eu falei, cara, tipo, será que isso, tipo, é o que eu quero fazer, tipo, estou ralando aqui, podia estar trabalhando com engenheiro confortável, tendo salário, ter estabilidade e tudo mais, não sei o que, e tipo, cara, saia lágrima, o olho caminhando, assim, tipo, subindo aquela montanha ali, tipo, carregando a marmita do restaurante, pessoa que jogava fora, pegava a comida ali, tipo, levava para casa, que eu sabia que ia fazer diferença, e, mas eu falei, cara, tipo, eu via, tipo, cara, não, André, acredita, 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 por causa que, você trabalhou muito, muito para chegar aqui, e você, tipo, você pode voltar, cinco anos, está tudo no Brasil lá, você pode voltar, tipo, uma prova que eu falo muito para mim, tipo, tipo, a hora de ir, a hora de ir, a hora de ir, a hora de ir, cara, cara, acredita no seu processo, um dia após o outro, tipo, uma hora após a outra, tipo, tenta, um momento, cara, tipo, tenta, tenta mais um pouco, sabe, você está ralando tão, isso vai, todo o trabalho que você está fazendo, tipo, todo o trabalho duro que você está fazendo, vai ser gratificado, acho que tudo na vida, tipo, o hard work pays off, né, tipo, todo o trabalho duro, ele vai ser recompensado em alguma hora, né, então foi um momento, assim, só acredita, continua fazendo o que você está fazendo, é difícil, é difícil, mas, se tudo fosse dado em uma bandeja, assim, de ouro para você, cara, você não ia dar o valor que você está, que você tem, né, então foi um momento, assim, que, tipo, eu tentei, tipo, que moving forward, sabe, tipo, que foi um negócio que, tipo, toda vez que eu subi aquela subidinha lá, depois de trabalhar, eu falei, vai, 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 a pena, e valeu a pena, sabe, então está dando certo, tipo, legal, cara, que legal, bom, tem um kit aí que a Z2 mandou para você, obviamente, acho que você nem precisa mais, então acho que você não precisa, mas o Vitão mandou aí para você, tá, para você usar, mais uns Gézinhos aí, sempre bom, né, bom, lembrar o pessoal que está assistindo que tem o nosso cupom na Z2 lá, sistema Z2, você tem 10% de desconto em todos os produtos da Z2, no gel, no power powder, no recovery, que mais, no salt, tem tudo lá, no vestido, atuário da Z2 também, então cupom sistema Z2, QR code está aqui do lado, usa lá. Muito bom, a gente também tem um, tem um quadro que a gente sempre pede indicação de, de livro, de leitura, ou de, de filme, sério, coisas que você acha legal, assim, quem está ouvindo, né, e provavelmente esse público interessado aí de esporte, de endurance, não só de triatlon, mas de endurance de geral, é, que você poderia indicar, aí pode ser qualquer coisa, pode ser de empreendedorismo, de, biografia, o que você acha que é bacana? Cara, eu, eu gostei muito do, do livro do, do Arnold Schwarzenegger, do Arnold Schwarzenegger, muito bom, é a biografia, é a biografia dele, eu esqueci o nome agora dele, que eu estava até lendo aqui no avião, é uma história de vida, assim, parecida com a minha, sabe, tipo, o cara se saiu da Áustria lá, se jogou para a Califórnia, é um cara que eu inspirava, do fisiculturismo, o cara, tipo, sempre escutei a história dele e tal, é, o cara trabalhador, tipo, ralava, ele sempre queria, ele queria, tipo, desculpa, outwork, né, tipo, trabalhar mais, tipo, outwork someone, tipo, tipo, sempre trabalhar, o cara que trabalhava muito duro, assim, sabe, sempre foi um cara que queria trabalhar, tipo, bem duro, assim, né, tipo, e ele é um cara que, a história de vida dele é muito legal, né, tipo, é um cara que, eu me identifiquei muito, assim, com a biografia dele, várias lições, assim, de, ele foi governador do estado da Califórnia, sendo um austríaco, nacionalizado, queria correr para a presidência também, tipo, é um cara meio doidão, assim, mas muito, tem muitas lições de vida bem legais nesse livro, gostei bastante. Tem uma série dele também, tem uma série de Netflix, bem legal, é só assistir. Mostra esse comecinho, né, ele, pô, é um cara, né, com o sotaque dele lá nos Estados Unidos, uma história de vida bem legal, e treinando bastante. Bom, tudo bem, é uma dica, né, que o convidado dá, e é um momento que a gente também dá uma dica, uma dica do quê, Tiago? Uma dica de investimento, porque... Essa viagem aqui é cara, né? Essa viagem aqui é cara, então, se você está planejando vir um dia para a Cona, eu acho que essa dica é importante para você, Tiago? você precisa começar a se organizar, e a 4 investimentos pode te ajudar nisso. Então, né, a 4, que é um escritório de assessoria de investimentos lá do Grupo XP, liderado pela Ju Amaral, que já veio aqui para a Cona, né, a gente tem um documentário que a gente fez lá com a Ju, então, o QR Code está aqui do lado, eles estão te oferecendo um seguro viagem, com 20% de desconto, e também vai ter algum seguro de bike, né, eles estão fazendo um seguro também para as bikes, então, acessa o QR Code aqui, que você vai ter mais informações sobre a 4. Muito bem. Muito bom, lembrar também do nosso cupom lá na Centauro, você tem 10% de desconto com o cupom ESTEMA, todos os produtos vendidos e entregues pela Centauro, fala também da DINAMY, né, aproveitar esse momento do Merchan, cupom ESTEMA10, você tem 10% de desconto em todos os produtos da DINAMY, nos vinhos lá no catálogo, então, vinhos com rótulos de triatlon, de natação, de corrida, usa o nosso cupom. De cona, né, vamos, o Gabriel vai fazer uma arte aqui, vai pôr o rótulo de cona aqui do lado, então, você pode comprar um puta vinho com desconto. É isso aí, aqui ó, um último presente também, ó, a Lukashen te mandou um voucher aqui, ó, deu uma amassadinha aí, porque o Thiago deve ter colocado isso nos três, no bolso dele, mas a Lukashen é a marca de joias, oficial do Ironman, então, você dá lá pra Rachel, ela gosta pouco, é, comprar um negócio assim pra ela, é, um pingentinho lá do M-DOT, não, nem falar pra ela, é uma surpresa, bom que ela entende português, mas a Lukashen mandou, o QR Code da Lu também tá aqui, se você quiser conhecer um pouco mais dos produtos. É isso, Fabião? É isso, cara, muito legal, cara, muito, muito obrigado, assim, pela, a gente, né, já tá se falando faz tempo pra conseguir gravar, e quando a gente falou que ia estar aqui, você, porra, vamos, só vamos tentar organizar pra ser no começo da semana, mas sempre, muito disponível, lá no Brasil também, quando vocês foram, né, você e a Rachel, né, pegaram o pódio, a gente foram em Fortaleza, então a gente teve junto lá, então, sempre muito acessível com todo mundo, agradecer demais mesmo, desejar uma boa prova, a gente vai estar em algum lugar aqui, que a gente também, a gente vai amanhã pegar a credencial, hoje, né, a credencial de imprensa, então, até a gente precisa se localizar aqui, mas a gente vai se ver em algum lugar, dar uns berros lá, gritar pra incentivar. Pode berrar bastante. Boa, bom, se você quiser deixar qualquer recado pra galera aí, falar em rede social também, pra galera te acompanhar, né, ajudar a crescer a multinacional aí. É, ajuda aí, galera. Fica à vontade, cara, pode falar com a turma aí. Não, obrigado por receber aqui em Cona, obrigado por ter feito esse podcast aí, que é bem legal, eu escuto legal, eu tenho várias histórias bem interessantes, eu escutei já legal algumas, e, é, o meu Instagram é andrelopes.v, a gente tem um canal no YouTube também, que chama Chasing Triathlon, né, que a gente tenta mostrar um pouco da nossa rotina, tem muito vídeo lá, a maioria nem tá em inglês, mas a gente tá tentando trazer alguns em português, né, tentando ensinar a Rachel a falar um pouco de português. A gente tem uns projetos legais, né, é difícil ter uma consistência, mas eu tô com uns projetos que tentar expandir aí, pra ter mais vídeos e mais legais, então, quem quiser conhecer um pouco mais da minha rotina, tem uns vídeos lá. Boa, muito bem. Bom, lembrar você que tá assistindo no YouTube, se inscreve no nosso canal, deixa o like, comenta, compartilha, seja membro do sistema também, no Spotify segue a gente, classifica 5 estrelas, deixa o seu comentário, e no Instagram, tamo lá como arrobaestemasports, Chica Amura, Fabio Bessa, andrelopes.v, até o próximo episódio, e tchau. Valeu. E aí, Obrigado.